Você tem uma experiência aí, a gente estava falando aqui em off, que é levar os atletas para a Rússia, né? Você tem alguns atletas que já foram lutar na Rússia, quer dizer, como é que é essa experiência? Hoje em dia, eu fui nos anos 90, era um troço de louco, né? Quem ia lutar lá, realmente, era uma coisa de maluco. Hoje em dia, a coisa melhorou, mas, por outro lado, o nível é muito maior. Você teve o Diego Marlon, o Thiago Fraçol, que foram lutar lá. Como é que foi essa experiência, gente? Ó, a questão, eu estava falando com o mestre Zé Roberto, que vai dar um seminário até na Xbox, acho que amanhã. O Zé Roberto do Malibu, aluno do João Alberto Barreto? É, ele estava lá na academia ontem. Ah, que legal, cara, um abraço para ele, pô. Ele estava falando sobre a parte da Rússia, que também não era a fase dos anos 90. Então, agora, às vezes que eu fui, por exemplo, a gente lutou na Rússia, lutou na Chechênia também, né? Então, a vez que eu fui com o Diego Marlon, né? Que foi um... Vários brasileiros lutaram lá, né? Que foi... Que a gente desembarcou na Rússia, pegou uma van até a Chechênia e chegou lá, tudo muito diferente e tal. Caraca, como é que é? Se chegaram em que cidade e foram até a Chechênia? Pô, pois é, eu não lembro agora, porque a gente chegou em Moscou, daí Moscou pegou um avião para uma cidade mais próxima ali, que eu não lembro o nome agora, e daí pegamos uma van, eu, cromado. Pô, tinha... Tava o Imerson, pô, o Neto, que estava na evolução. Pô, pegamos uma van e... Pô, andamos acho que umas 5 horas de van, todo mundo. Pô, e chegamos na Chechênia e... Pô, no ginásio tinha bateria antiaérea e dentro do... Dentro da... Tipo, atrás do córner, assim, os caras estavam com metralhadora, né, cara? Então, assim... Que isso? Foi um negócio diferente, né? E daí, quando a gente foi receber lá o cachê no quarto do hotel, né, daí eu... Pô, cheguei lá, estavam os caras com metralhadora, arma, e, pô, um monte de dinheiro em cima da cama, assim, eu falei... Deu... Deu... O cara falou assim, ó, tá o dinheiro aí, eu peguei o dinheiro, né, e falei, muito obrigado, tá, tem que... Tá, fui saindo, o cara, não, o dinheiro é feito para contar, conta aí. Eu falei, tá, contou, cara. Contei o dinheirinho, ó, fazeio. O Abil, numa situação dessa, imagina quem vai cobrar, olha aqui, meu irmão, tá errado. Faltou. Uma cinco metralhadora apontada para você. Mas esse é aquele... Não é aquele evento do amigo do Verdun, do... É do... É do... É do dono da Chechênia, lá, do... É o... Cadirov? Cadirov? É, do... O cara que manda em tudo, lá, o presidente, né, o presidente que é o dono do Temate, é. Amigo do Verdun. É. Então, mas assim, o tratamento deles, né, um queria me converter lá em muçulmano, lá, o tradutor, lá. Viu você de barba, assim, e falou, opa, esse é dos nossos, né. O cara queria me converter lá. Eu falei, ah, vamos conversar, não tinha que fazer, não. Então fala aí, né, cara. História sempre é bom, né, cara. Conhecer um pouco, esse conhecimento que é demais, né. E... Mas assim, o tratamento, fora essa parte, né, logística, que a gente achou um pouquinho diferente, o tratamento foi muito bom, né. Todo mundo muito respeitoso. O Diego fez uma guerra, né. Agora eu não lembro mais o menino, mas ele é primo do Biblatov e tá no UFC ainda. Ele, pô, o Pia, eu acho que ele não tá melhor porque os caras seguram, porque não querem que ele vire campeão, sabe. Mas assim, ó, o Diego fez uma guerra com o cara, uma guerra, entendeu. E saiu aplaudido, tudo. Mas não houve polêmica na arbitragem, não, que lá normalmente não é isso, né. Não, foi uma... Só na hora do intervalo que os caras tentaram colocar um negócio no rosto do Diego, que eu não deixei, porque tinha um... Parecia uma... Um hétero, alguma coisa assim, que daí tava irritando o olho, sabe. Eu não deixei colocar. Mas fora isso, né, também de repente pode ter sido mal entendido na hora ali e tal, mas não foi nada... Não foi... Não foi nada de estranho assim também, né. Mas o tratamento foi muito bom, né. Mas eu já... Lá na Rússia, né, a outra vez que o... É, porque eu tô olhando aqui, cara, você tem experiência no ACB, ACA, ACMAT, e no Xemilenko Firing Championship com o Thiago Frasson, né. Isso, o Thiagão lutou lá, né. O Thiagão é um atleta... Um dos nossos treinadores também, né, e atleta também. E o Thiago tinha muito... O Thiago é aquele caso, assim, que ele tem dificuldade. Na 9.3, ele... Ele fica fraco, e na pesado, ele tem preguiça de comer. Então, assim, a gente quer... Fala pro Thiago, todo mundo reclama que não pode comer. Você que pode comer, você fica, né. Então, assim, ele foi lutar lá, lutou com 103 quilos, 105 quilos, acho que foi no dia da pesagem e tal, lá. Lutou um pouquinho abaixo, nós imaginávamos, queria um 112, mais ou menos, né, pra ficar um pouco mais... Mais forte, né, pra aguentar a pressão. Mas, assim, ele... A gente pegou uma luta, né, com o dono do... O dono do evento tava promovendo, né, o Xemilenko, e também o... O peso pesado era o campeão da... 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 Da empresa, né. Então, assim, foi um... Fizeram um... Eu não... O Thiago me falou, porque eu não acompanhei ele nessa luta, né, porque eu tava no campo da Karine, mas o Thiago me falou que o tratamento foi muito bom, fizeram um media day, entrevistas, o povo russo, né, apesar do conflito hoje, né, que tá acontecendo, é muito carinhoso, né, muito atencioso com todos os brasileiros. O Alex Cowboy também lutou no mesmo dia, né, e o tratamento disse que foi sensacional, assim... Mas já tinha começado a guerra com a Ucrânia e ainda não, né? Já, agora, agora. Ah, foi agora, agora? Foi agora, é. E daí, lógico, tiveram algumas situações que o contrato exigia, que não podiam falar da guerra, não poderiam levar a bandeira da Ucrânia, não poderiam falar, né, nas entrevistas que eram contra a Rússia, essas coisas todas, né? A coisa mais democrática é lógico, né, cara, ninguém é louco de brincar com isso, né? Não podia falar nada, né, mas, assim, o Thiagão falou que o tratamento foi sensacional, sensacional mesmo. Diz que foi um... E o evento foi lindo, né, um evento muito bonito, assim, padrão, os eventos numerados do UFC.